Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto da mais alta importância, um assunto para abençoar a sua vida e o seu coração. Vou falar sobre o melhor vinho. Vou basear esta mensagem em João capítulo 2, versículos de número 9 a 11. Vamos ouvir a leitura deste texto. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galiléia e ali ele realizou o seu primeiro milagre. Foi numa festa de casamento. Diz a Bíblia que Maria, mãe de Jesus, também estava nesta festa e a festa se desenrolava quando Maria tem uma percepção. Estava faltando vinho. A principal provisão da festa seria um vexame. Aquela família passaria por um grande constrangimento. Não fizeram um planejamento adequado da provisão e da quantidade de pessoas convidadas. E então diz a Bíblia que Maria, percebendo o problema, recorre a Jesus e diz a ele, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E Maria então recorre aos serventes e diz para eles assim, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas, em torno de cem litros cada uma, talhas de pedra, usadas para as purificações. E Jesus diz aos serventes assim, Enchei d'água as talhas. Eles a encheram totalmente. Então Jesus dá-lhes uma ordem expressa. Levai estas talhas ao mestre Sala. Eles a levaram. Quando o mestre da festa, o mestre Sala, foi olhar e enfiar a cumbuca na água, quando ele olha, quando ele sente, quando ele toma, não é água. É vinho. E vinho da melhor qualidade. Então diz a Bíblia que Jesus chamou o noivo. E disse, olha, você quebrou o protocolo. Você alterou a nossa cultura. Porque o costume nosso é por primeiro o bom vinho. Depois que todos já beberam, aí se serve o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final. E diz a Escritura que com este Deus Jesus inicia aos seus sinais, aos seus milagres e os seus discípulos creram nele. Aqui tem várias lições importantíssimas sobre o melhor vinho. Quando Jesus opera um milagre na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, O melhor sempre vem depois. Há muitas pessoas hoje que estão em crise conjugal. Muitos divórcios, muitas separações amargas, muitos crimes passionais, muitos filhos machucados, Muitas separações cheias de desavença, de conflitos e brigas, seja internas ou seja nos tribunais. Muitas pessoas já desistiram do casamento, outras não querem se casar, outras têm medo do casamento, Outras dizem, não, é melhor ficar sozinho do que viver mal acompanhado. Muitas pessoas, gemendo estoicamente, levam o casamento, heroicamente, mas não têm alegria, não têm amor, não têm harmonia, Não têm comunicação, não têm beleza, não têm elogio, não têm romantismo. Muitas pessoas estão assim. Bebendo a borra do vinho, ácida, sem sabor, sem qualidade. Mas hoje, eu quero convidar você a experimentar o melhor vinho. Porque, mesmo Jesus estando presente naquela festa, o vinho acabou. Vinho é símbolo de alegria na Bíblia. Há muitos casais que perderam a alegria, não têm mais vinho. Não têm mais diálogo, não têm mais afeto, não têm mais carinho, não têm mais respeito, não têm mais afetividade, cada um no seu próprio mundo. Mas este texto nos ensina que, quando você diagnostica que faltou o vinho da alegria, é preciso fazer isso com muito cuidado e levar este assunto à pessoa certa. Veja, você que Maria poderia ter azedado ainda mais naquela festa, saindo pelos corredores, dizendo, olha, essa família não planejou direito, essa família vai passar uma grande vergonha, vai ser um grande constrangimento, ela poderia ter queimado o filme daquela família. Mas Maria diagnosticou o problema e levou o problema à pessoa certa, a Jesus. Quantas pessoas que, ao constatarem um problema no casamento, na família, espalham o problema para todo mundo, atiram para todo lado, queimam o filme uns dos outros, trazem constrangimento, leve o problema do seu casamento, da sua família e coloque-o aos pés do Senhor Jesus. Agora note, o Senhor vai agir, não de acordo com a nossa agenda, com a nossa cronologia, dentro da liturgia que nós já estabelecemos para ele agir, não. Jesus disse para Maria, mulher que tenho contigo, não é chegado a minha hora. E Jesus não estava sendo desrespeitoso com a sua mãe. Mulher é um termo que naquela época significava senhora. O que ele está dizendo é que a agenda dele é estabelecida no céu e não na terra. Pelo pai e não pelos homens. Por outro lado, para você experimentar o melhor vinho, é necessário que você creia nas ordens expressas de Jesus. Quando Jesus disse para aqueles serventes enchei d'água as talhas, eles poderiam ter interpelado Jesus ou reclamado. Não, Senhor, o Senhor está enganado. A água tem demais aqui. O que está faltando nessa festa não é água, é vinho. Você não foi chamado para duvidar, você foi chamado para crer. Quando você crê, quando a fé parece desafiar a sua lógica, é hora de você confiar que quem deu a ordem é poderoso para fazer um milagre na sua história. e eu fico imaginando a cena destes serventes levando aquelas seis talhas pesadíssimas de pedra com cem litros cada uma para aquele mestre sala. O que tinha dentro das talhas? Água. O que saiu das talhas? Vinho. E vinho novo. vinho da melhor qualidade, o melhor vinho. Porque quando nós colocamos a nossa causa nas mãos de Jesus, ele produz o milagre e com Jesus o melhor sempre vem depois. Casamento não é uma relação ladeira abaixo. Ah, os dias áureos foram apenas os dias de lua de mel, os dias primaveris da vida conjugal, depois vira rotina, depois vira cansaço, depois vira só tolerância um com o outro. Não, com Jesus o bom vinho sempre vem depois. É uma escalada ascendente de comunhão, de amizade, de respeito, de amor, de cuidado, dizê-lo um pelo outro. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, sua família, seu casamento, mas talvez há muito tempo já está faltando o vinho da alegria na sua casa. Naquele casamento o vinho acabou na festa, antes da lua de mel. mas hoje Jesus está aqui e ele é poderoso para fazer também um milagre lá na sua casa, aí no seu coração. E você experimentar o melhor vinho, o vinho do milagre de Jesus, da transformação de Jesus. Ele transforma água em vinho, ele transforma choro em alegria, ele transforma dor em alívio, ele transforma pecados terríveis que oprimem no perdão da graça de Deus, ele faz novas todas as coisas, ele restaura a alma, ele restaura o casamento, ele restaura a família, ele restaura você. Eu vou orar com você neste momento. Convide Jesus para a sua casa, coloque a sua causa nas mãos de Jesus, creia nele e você verá a glória de Deus e pessoas vão crer em Jesus em virtude deste milagre. Pai, eu quero apresentar a Ti as pessoas que estão nos assistindo e te pedir que Tu as abençoes aplicando ao coração delas esta palavra em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida e se você foi abençoado por meio de tudo que aconteceu aqui e você quer compartilhar este programa com algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguém perto de você, é muito fácil de fazer isso. Basta você entrar em contato com a gente por meio do seu WhatsApp. manda uma mensagem para a gente. Você vai pegar o telefone que está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11 94718 9450 e você vai mandar uma mensagem para a gente escrito assim Vida e sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí no seu celular este programa para você enviar, compartilhar com quem você quiser para abençoar a vida dessa pessoa também. Se você quer ter acesso a outros programas passados do Verdade e Vida, você também pode encontrar tudo isso lá no nosso canal do YouTube, youtube.com barra programa Verdade e Vida e assistir aí quase duas décadas de programa tem muita coisa especial. Você encontra também o Verdade e Vida e tantos outros programas da Igreja Presbiteriana do Brasil no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, youtube.com barra IPB oficial e também na nossa multiplataforma de comunicação. A IPB Multi está aparecendo também aí na tela o endereço para você multi.ipb.org.br Você tem acesso a tudo aquilo que a gente tem produzido com muita excelência, com muita alegria, com muito zelo, com muito carinho para você. O Verdade e Vida vai chegando ao final, a gente vai se despedindo de você, mas semana que vem estaremos de volta neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.